Oi, gente. Alô, papai. Que acha? Aham? Aqui pode passar a lua. Aqui pode passar a lua. Vamos. Barrikats corbena? Onora? Sim. Barrikats se você está mais? Sim. Vale? Eu barrikats corbena. He deleitou? Ele é um barrikats. Ele é um barrikats. Isso mesmo não é? Você não quer fazer barrikats. Ele é um barrikats. Ele vai ficar. Ele é um barrikats. Ele é um barrikats. Ele tem um barrikat. Ele tem uma barrikat. Ele tem uma barrikat. Aqui está ele aqui. Para mim, eu vou mostrar vocês. O que é isso? Olha que lindo! Esqueciou! Olha que lindo! Como você quer? Para fazer isso, senhor? Você tem uma boa flor em rafpura e você? Sim! Olha que lindo! Eu queira certa por aqui! Ainda não tem mais melhor que você tenha, você pode ir para a boca ou fora! Não conhece você? É que não é dupla, não é? É que não é dupla, não é dupla, não é dupla. É que não é dupla, não é? 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 É que não é dupla, não é dupla, não é dupla, não é dupla? É que não é dupla, não é dupla, não é dupla, não é? É que não é dupla, não é dupla, não é dupla, não é dupla? É que não é dupla, 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 não O meu lado é que eu vou fazer. O que? Eu vou fazer. Você tem que ir para o seu dedo? O seu dedo é que eu vou fazer. Eu vou fazer o seu dedo. É que ele bateu com um louco? Sim. De aqui? Amém, pôr-me! Água!